O que é o show? O que é que você está preparando? Vai ter três dias agora no Rio, né? Três dias, é. Mas é o Beijo Bandido, o show que eu estou fazendo, que são clássicos da música brasileira, misturados com algumas pessoas que eu gosto. Eu não tenho muito essa coisa, essa pureza, não. Eu misturo tudo. Eu misturo o MPB mais tradicional com o pop e acho que está tudo certo. Desde que o assunto seja compatível, eu não tenho problemas. Agora, você está estreando como protagonista nos cinemas, né? Protagonista há 70 anos, né? Isso foi um presente de aniversário? Não, não. Exatamente porque eu gravei, eu fiz o filme e eu ainda não tinha 70. E como foi fazer? Porque é o Bandido da Luz Vermelha, né? É o Bandido da Luz Vermelha, uma continuação do Bandido da Luz Vermelha. Quer dizer, na verdade, eu entendi, quando nós fizemos o filme, que aquele onde ele morre, ele é trocutado e tal, aquele foi uma ficção que fizeram sobre esse personagem que estava vivo até hoje. Então, nós estamos falando do verdadeiro Bandido da Luz Vermelha e aquele foi uma ficção feita sobre ele. Engraçado, né? Essa distorção do ponto de vista, né? E Luz nas Trevas, ele vai ser lançado no Brasil inteiro e qual a experiência que você tirou de ser protagonista no cinema? Olha, é um exercício. Na verdade, é um exercício de contenção. É um exercício de introspecção. É um exercício, a minha maneira de me expressar no palco é toda muito para fora, né? E o cinema exige o extremo oposto, né? Exige que esteja aqui, que esteja aqui, que esteja, né? É uma coisa toda menos, muito menos, né? E que como exercício, para mim, é muito interessante. Agora, Ney, de onde surgiu aquela ideia daqueles figurinos tão diferentes dos secos? Era uma coisa sua? Você pensava em escandalizar ou era natural? Não, não havia intenção de escandalizar. Mas quando eu vi que escandalizava, aí eu disse, ah, então agora vocês ainda não viram nada, né? Mas não era. A intenção era não usar roupa, porque eu comecei, quando eu comecei, eu tinha calças, eu tinha coisas assim, mas eu sentia muito calor, suava muito, sabe? Então eu resolvi o seguinte, eu tinha, minha roupa era um tapa-sexo e um monte de trapo em cima de mim, que eu amarrava, ou aquela roupa de franja, que ficou muito conhecida, né? Mas você vê que não eram roupas, eram coisas que me deixavam solto para eu poder dançar e me mexer, né? E era um momento muito louco no nosso país. A gente vivia debaixo de uma ditadura militar, enlouquecida, assassina, que fazia o que quisesse, né? Dava fim nas pessoas. E aquilo era uma maneira, assim, eu não tinha nenhum impulso para pegar em armas, né? Que era a opção, era pegar em armas contra a ditadura. E eu entendi que eu podia desafiar a ditadura de outra maneira, sendo louco, sabe? Porque eles me detestavam. As pessoas viram, perceberam qual era a minha intenção, né? E tudo que todos queriam era poder falar e ser e se expressar, né? Então, eu acho que, nesse sentido, eles me apoiaram porque eles viram que eu estava desafiando aquilo ali que estava sufocando o Brasil, né? Agora, Ney, você acha que depois da tua geração o mundo encaretou? Não, o mundo encaretou depois da AIDS. A AIDS foi um retrocesso. A AIDS foi dois passos atrás. Porque, imagina, né? Foi na sexualidade das pessoas, né? Porque, nos anos 70, existia uma liberdade que você nem conheceu, talvez. Sabe? Apesar da ditadura, existia uma liberdade de comportamento que, olha, dificilmente a gente vai ver tão cedo. O que você acha da juventude hoje em dia? Olha, são outros parâmetros, né? São outros parâmetros. Existe agora uma coisa chamada internet, que, teoricamente, libera. Mas é teoricamente. Né? É teoricamente. E, quando libera, também tem essa coisa, assim, ah, das pessoas... Eu tenho amigos que dizem assim, a minha primeira transação eu conheci na internet. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, mas como? Então, você não conheceu. Porque se você viu alguém na internet, encontrou e foi transar, você não conheceu. Né? Então, não existiu. Eu não... Para mim, isso está longe dos meus ideais, sabe? Eu quero muito mais. Eu preciso de muito mais para eu me deitar com alguém, sabe? Eu não basta olhar, sabe? Eu preciso de mais estímulos. Ney, como é que você mantém essa vitalidade? Olha, eu acho que a vitalidade parte da cabeça. Né? Parte da cabeça da maneira de você encarar o mundo, né? Eu acho que eu ainda faço parte disso. Sabe? Faço parte disso. Eu não estou apegado ao passado, embora eu reconheça que o passado foi melhor de se viver, né? Mas eu não estou apegado ao passado. Eu estou aqui, ó. Estou no presente. Estou vivendo o que todos estão vivendo. Né? Então, eu me coloco em sintonia com o mundo que eu vivo e estou falando para ele, né? Já que todo mundo pode se expressar, eu sou um dos que se expressa. E isso, cuido, me cuido, faço ginástica, sabe? Como pouco. Isso tudo me dá um... E, na verdade, a ginástica, para mim, não é para ficar forte. Você vê que eu não mudo o meu corpo. Eu faço a ginástica para manter o meu tônus muscular, sabe? Então, nunca foi o meu ideal ficar forte. Ney, você teria algum interesse em política? Não. Política partidária é absolutamente nenhuma. Como é que você está vendo o que está acontecendo com o Brasil agora? Eu estarrecido, como todo mundo, vendo essa pouca vergonha na política. Mas isso não é novidade, né? Agora está visível. Mas isso sempre existiu. Isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Guaranei, vamos ver luz nas trevas? Vamos ver luz nas trevas. Vamos ver luz nas trevas. A partir, então, agora, do dia 4 de maio em todo o Brasil? Em todo o Brasil. Em todo o Brasil. E seu show, 26, 27, 28 aqui no Rio? É. É. Vamos prestigiar também. Tá certo. Obrigado. Ney, muito obrigado pela entrevista. Boa sorte com seus novos trabalhos. Obrigado. Obrigado. Quem online? O que é que você conhece? O que é que você conhece? Obrigado.